Cheguei! Wizinho na área! E Franzinha na área! E hoje estamos aqui com mais um desafio pra você! Que é... Quem fizer o melhor desenho, come! Franzinha venceu! Wizinho vai vencer! Wizinho, Wizinho, todo mundo torcendo! Uh, uh, uh! Wizinho vencedor! Chega, chega, chega! Não, porque eu tô fazendo isso? Porque eu sou ruim no desenho. Aí eu tenho que recompensar de algum jeito. Eu preciso do apoio de vocês, gente. Eu preciso, porque senão eu não vou mais fazer os desenhos. Eu não vou nunca mais. Então torce pra mim. Faz sim, porque a Franzinha sabe desenhar. Tá, então vamos lá. Antes de começar o desafio aqui, vocês têm que deixar o gostei e se inscrever no canal, porque a gente já tá chegando a 2 milhões de inscritos. Falta 4, Wizinho! 570 mil, acho. 70 ou 60? Falta sim, um pouquinho, né? Ah, então só 500 e poucos mil, nem é tanto assim. Então, vamos lá. Produção, traz a primeira comida! Jesus, o que é isso? Não sei. Não sei mesmo. Pera, olha isso, gente. Deixa eu virar ali pra produção. É bonito! É bonito! E parece ser muito gostoso. Alguém sabe me dizer do que essa torta? Isso é o cheesecake de morango. Pra que a faca? Só faz assim, ó. Toma. Da faca. Não precisa. E ele já tá dando os garfos como se a gente já fosse comer. É verdade, não vai comer. É isso, produção! Ô, produção! Vamos lá. Desenha primeiro. Não desenha com garfo nem com faca. Então, vamos lá. Ó, seguinte. Como desenhar isso? Não é tão difícil. Ainda mais pra mim. Vamos lá começar a desenhar, então? Eu vou mostrar pra você porque eu sou o vizinho do desenho. Vai vendo, pessoal. O que vai sair nesse desenho? Nossa, é muito difícil desenhar realismo pra mim. Realismo. Que eu vizinho. Se empatar, a produção come, hein? Não, senhor. Não, não. Se empatar. Não tem dessa de empatar, não. Vocês param. O que vocês estão rindo? Nada, querido. Nada. O meu tá perfeito, Bruno. Você para. É que você não tá entendendo. Ele tá na lateral. Parece que tá faltando alguma coisa. É que não deu certo, o vizinho. Olha a cama do garoto. O vizinho tá fazendo um barco. Calma. Vocês não sabem o que eu tô fazendo. Tô fazendo só a base da cobertura. Minha torta de tamanho real. É uma torta. É isso. Como eu não tinha pensado nisso? O que é a cobertura? Tá, agora é só pintar. Tem alguma coisa errada no meu desenho? Eu acho que nem precisa continuar. Vou desenhar do outro lado. Triângulo e o triângulo maior. Ué, você tá copiando, Zinho? Não. Não. Triângulo e o triângulo maior. O que você tá fazendo? Uma mini torta. A habilidade vem do meu ex-antepassado. Habilidade copiando na cara dura, né? Eu tenho o dom de desenhar. Nossa. Cortei errado a torta. Tá bom, tá bom, Zinho. Tá em perspectiva. Cortei errado de novo. Ah, não. Eu desisto. Eu vou fazer outra. Vou mostrar que eu não preciso copiar ninguém. Minha torta vai ficar muito melhor. É a habilidade assim de desenhar que a gente mostra quem é o verdadeiro habilidense. Ó. Eu vou pintar. A Franinha tá fazendo curso. Eu? Do quê? Tá treinando. Vale usar a canetinha. Ah, Zinho, comece. O importante é qual desenho ficar melhor. E eu tenho certeza que eu vou perder. Nesse aqui. Nesse só. Porque eu não sou muito bom em tortas. Meu foco é mais em outras coisas. É em quê, Zinho? Conta pra gente. Ah, Franinha. Eu não posso estar contando meus segredos. Olha bem. Compara meu desenho com a torta. Não, nada. Eu só tava dando uma olhadinha. Tô dando uma olhadinha, né? Tô sabendo, Zinho. É amarelo. Copia mesmo a minha cor. Como que... Ele quebrou. Quebrei a caneta? A caneta. Como que quebra a caneta? Eu não sou desastrado assim, não, né? Não, imagina. Falta três segundos. Não, nem tem. Tem segundos nada aí, não. Acho que o próximo é quem desenhar melhor em um minuto. Não, no começo, Zinho. Só assim eu tenho alguma chance. Eu acho que eu acabei, hein, Franzinha? Eu também, Franzinha. Vai, Franzinha, mostra lá o pessoal lá em casa. Franzinha, eu só não desenhei certinho, sabe por quê? Por quê? Eu não sou muito bom em desenhar a torta. Ele tentou três vezes. Três. Três, ó. Um, dois, três. Ó, o meu parece de uma pessoa de três anos de idade desenhando. O seu parece de uma pessoa profissional. Vamos comparar, vamos comparar. Fica paradinha aí, hein? Comparando mais a questão, a emoção que o meu desenho passa. O sentimento. Você para assim e fala assim. Nossa, o morango dele tá meio assim, ó. Eu acho que esse é o realista. O morango dele tá meio que parecendo uma laranja. Não, o meu morango é aquele que você vai assim no mercado comprar e tá tudo amassado, sabe? Aí, ó. É o realismo. Se vocês veem, tá meio torto aqui, ó, porque ali embaixo tá torto. Olha lá embaixo. A parte de embaixo... Não, não tem justificativa. O senhor, dá pra... Produção! Qual que parece mais com a torta? Não vou nem falar, só vou mostrar. Obrigada. Nossa! Hum, é, 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 até porque a goiabada realmente é vermelha, igual a morango. Minha goiabada ficou muito mais parecida. Isso aqui é goiabada? O que você falou que era, Produção? De morango. Cheesecake de morango. Morango, mas tá vendo que tem cor de goiaba? Goiaba era... Oh, isso aqui é morango. Cor de goiaba e gosto de limão. Nossa, que água na boca. E aí, Franzinha, tá muito bom? Uma delícia. A cara de... Ó. Nossa. Ai, porra. Ih, tem, tem. Me come a... Tá, me come a manhã, Luque. Como o papel? Como o papel? Como o papel? Ainda bem que vocês avisaram. Se não, ia mastigar, mastigar, mastigar e nem ia acontecer nada. Agora, vamos para a segunda rodada, enquanto a Franzinha termina seu banquete. Mas o morango eu peguei. Meu sonho sempre foi comer um donut desse, Franzinha. Você nunca comeu? Não. Eu não acredito. Eu só vejo lá no meu desenho, lá dos Simpsons, né? A dos Simpsons. Eu também nunca comi nada. Eu vejo em vários lugares, na verdade, o donut. Sério que você nunca comeu? Achei que você tinha comido. Não, eu nunca comi. Tá, vamos lá. Eu preciso fazer o donut. Bem bonito. Bem bonito. Preciso ganhar isso. Eu nem preciso ganhar tudo, só preciso ganhar isso. Por quê? Meu sonho é comer esse donut. Entendeu? Ai, que dó, gente. Não, vamos lá, vamos lá. Eu vou conseguir. Vai. Não precisa ter dó de mim. Eu posso usar o donut pra fazer? Não, não, Izinho. Não, só pra saber, só. Vamos lá e... Ah, eu não sei fazer isso. Pera. Calma, Izinho, respira. Vai, Izinho. Ele mandou respirar. Tô respirando e não falou pra eu parar. Vai, vamos lá. Calma, é difícil pra mim isso. Vai, 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 vai. Não, não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu vou conseguir, eu vou. Vai, lógico que vai, Izinho. Foco. Boa. A finalização é horrível. É, agora ou nunca. Quase virou uma bola. Ficou grande, hein? É, agora. Tamanho, dane-se. Bichão, filho. Cara decente demais. Tá pronto, Izinho? Não, calma. Nem comecei. Por que todo mundo tá rindo de mim? Eu sou bom. Lógico que é. Tem que acreditar nos seus sonhos. Né, pelo jeito é eu mesmo que tenho que acreditar no meu desenho, viu? Acabei o meu Nuggets. Nuggets não, é Donuts. Nuggets é de galinha. Não, é Donuts. É Donuts. Acabei, pessoal. Ó, não dá pra acreditar. Mas eu fiz um desenho parecido com o real. Olha só isso. Com o real? Com o real não, né? Vamos. O meu que tá parecido. Não, tá parecendo um biscoito de polvo. Olha o tamanho do buraco do meio, Frazinha. Não ficou parecido, não, Frazinha. Ihuuu. Parece que o meu não parece, mas ele não disse nada do seu. Frazinha, aceita a derrota. Eu vou comer pela primeira vez na minha vida, o Donuts. Você me dá um pedaço. Você lembra o que você fez com a torta? Botação, erga os dois. Quem acha que o Izinho venceu? Eu. Ixi. É, gente. Quem acha que a Franzinha perdeu? Eu. Eu. Perdeu mesmo. Ué, que desperguntei. Tá, mas entenderam, né? O Izinho é claramente o vencedor. E eu quero o garfo verde. Até quando eu venço, o garfo tem que ser da Franzinha. Ô, Izinho, o Donuts não come com o garfo. Não, não. Não precisa do garfo, não, produção. Eu tenho que registrar esse momento e tirar uma foto. Pera, agora eu vou levar o vídeo para o vídeo. Primeira vez comendo Donuts. Ai, tô muito feliz. Vai pro Instagram. Então agora eu vou comer. Nossa, é muito bom. É muito mesmo. Nossa, é uma delícia. Então, só um pedacinho. Ô, Izinho, você comeu morango. Não, eu não quero isso. Eu quero que venha com o doce em cima. Ô, Izinho, você comeu o meu morango. Izinho, por favor. Tá bom, eu vou te dar um pedacinho. Não, não, não. Sabem como você é bonzinho? Mas o vencedor fui eu. Já vai ficar com vontade agora, né? Porque eu vou comer o resto. Então, vamos para a última rodada. E o que está acontecendo hoje? Tudo aqui está gostoso. Mas muito gostoso e diferente. É que assim, Izinho, tem que ser gostoso e diferente para a gente querer vencer. Ah, esse eu vou vencer porque eu sei que é um enrolado de salsicha. O que tem a ver? Eu sou bom enrolado de salsicha. Eu lembro, antigamente... Não, eu nem vou contar essa história. Não, nem vou contar mesmo. Nem começo, nem quero contar. Não vou contar. Se for mentireza, pelo amor de Deus. Ô, Frasinha, você sabe por que eu não sou mentirento? Tá, vamos lá então, pessoal. Se prepara. Ah, esse é fácil. Ah, eu já vi a Prontinha. O da Fransinha deve estar incrível. Como sempre. Perfeito, meu bem. Parecendo um garacom. Vai! O meu tá muito incrível. Ô, Izinho, pelo amor de Deus, o que é isso aqui? Salsicha? Frasinha, é que você faz isso, eu não vou nem falar nada. Eu faço tudo cartoon. Entendi. Você percebeu, Dani, esse meu é igualzinho o cartoon. Igualzinho, igualzinho. Acabei! Eu já tinha acabado. Ô, Izinho, o que é isso aqui? Eu queria saber o que tem de tão engraçado atrás da gente. Vai! Porque toda hora a produção tá rindo. Como se o meu desenho... É na frente dele, né? Não é atrás. Também, pessoal. Olha esse desenho. Parece uma centopeia. Pessoal, olha só. Idêntico. Sabe qual é a diferença? O da Fransinha não tá igual. Tá sim! Não, o meu é a realidade. O dela é só a expectativa. Por exemplo, você pede um lanche lá no McDonald's. Você vê uma foto mais bonita. Assim, né? Aí depois ele chega e não é daquele jeito. O real é diferente, Fransinha. Esse é o real. Tá igualzinho o real, meu. Quem ganhou, produção? Hum... Faz a verdade! Decisão difícil, hein? Ficou parecido os dois. É! Fala logo que os mosquitos já tá carregando a gente! Mas assim... Votação! Votação! Fransinha que ganhou! Larga a mão! Ô, grieta! Ê, 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 Ú, Ê, Ê, Ê! Ê, Ê, Ê Ê, 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 Ê Ê! Não, eu perdi mesmo essa, gente. Tá, então, come aí, seu negócio. Lembrando que eu tenho direito a um pedaço. Quem te deu um pedaço de danos? É, o Easy foi legal, eu não sei. Eu vou dar, eu vou dar. Eu deixei você morder. Não, eu vou dar. Dá aí um pedaço, Francinha. Ó, o pessoal tá vendo. Esses mosquitos, gente do céu, acho que a luz só pode. Dá rápido o pedaço pra nós finalizar o vídeo. Se você dá mais um pedaço rápido pra acabar o vídeo. Então, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente precisa fugir daqui porque tá cheio de mosquitos. Socorro! Então é isso, tchau! Tchau! Tchau, tchau!